Sim 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 Despacito Deja que te diga coisas ao oído Para que te acorde se não estás comigo Despacito Quero resumirte vezes despacito Duermo nas palavras de tu laberinto Diz o noche o tempo todo um manuscrito Oh, quero vermelas, pero quero sentir amor Que é o sangue da minha boca Os lugares favoritos Deja me sobrepesar, suponha esse período Haz o provoque as escritas E que bebes o ferido Despacito